Música Passada a eleição geral do ano passado, o mundo político voltou os olhos para a disputa pela Prefeitura de Manaus, que já acontece no próximo ano. E olha nos bastidores, alguns nomes já são articulados. O governador Wilson Lima, que surgiu no cenário político sem nenhuma experiência anterior, pode indicar o secretário Luiz Castro ou o vice-governador Carlos Alberto Almeida para representar o grupo dele na eleição municipal. Para o especialista em marketing Eric Barbosa, o prefeito Arthur Neto tem três nomes disputando o apoio dele. Marcos Rota, que voltou a ocupar o cargo de vice-prefeito após passar uma temporada na Secretaria da Região Metropolitana, o deputado federal eleito Marcelo Ramos e a deputada federal Conceição Sampaio, que assumirá uma secretaria municipal indicada por Arthur. Já se começam os estudos de maneira interna para identificar quais os nomes mais fortes. E essas pesquisas deverão nortear as decisões dos partidos, assim como de grupos políticos. Qual deles deverão disputar a partir do momento que estiverem mais bem posicionado na opinião dos eleitores de Manaus. Marcelo Ramos teve bons números nas urnas e pode ser um nome forte em 2020. Eu fui eleito para ser deputado federal, isso é uma grande honraria, uma grande responsabilidade e que eu estou completamente concentrado em ser o melhor deputado federal para os interesses do povo do Amazonas. Segundo Eric, o povo quer renovação, mesmo que tenha que votar em parlamentares inexperientes que nunca ocuparam cargos do alto escalão. Conceição aparece nessa lista. Até o final de janeiro eu estou deputada federal, mas a população sabe que poderá contar comigo independentemente de onde eu esteja. Outros nomes ainda irão surgir. As articulações e alianças estão acontecendo. Mas o futuro prefeito não pode esquecer que o eleitor está cada vez mais criterioso. E é daqui deste prédio que ele vai administrar a cidade por quatro anos. E se tiver a aprovação da maioria, poderá administrar até oito anos. Então você pode aguardar que ali pelos três primeiros meses, é o momento que o eleitor está entendendo como está a gestão, ele começa a tecer os seus critérios para escolher se essa gestão está boa, se está ruim. E a partir de então os institutos deverão fazer pesquisas para ver como é que está a popularidade, como é que está a aprovação e a rejeição de atual gestores. Apesar da denúncia de que o ex-governador amazonino Mendes teria agilizado o processo para receber mais de meio milhão de reais da aposentadoria vitalícia, nenhum órgão de controle quis se envolver no assunto. Enquanto isso, servidores comuns com processos administrativos semelhantes esperam por anos para receber esse benefício que o amazonino levou pouco tempo para receber. Esse advogado tem dezenas de processos administrativos de servidores públicos que pedem desde equiparação salarial, como fez o amazonino Mendes, a casos de temporários da saúde demitidos em 2016, mas que até hoje não receberam indenizações trabalhistas. Segundo o advogado, a demora é normal. Estranho foi a velocidade que a causa do ex-governador foi apreciada pela administração estadual. Eu nunca vi acontecer, pelo menos com os vários casos que a gente tem, nunca aconteceu. Causa e estranheza, porque nós temos casos, por exemplo, de que teve o parecer favorável da procuradoria, da SEAD, mas que na hora de fazer o pagamento disseram que não tinha orçamentação para isso e nós tivemos que ingressar judicialmente. E até hoje isso não saiu? Ainda não. Já se passaram quanto tempo? Mais ou menos uns quatro anos. O caso de amazonino tramitou em aproximadamente um ano. Dias antes de deixar o governo, recebeu mais de meio milhão de reais da aposentadoria já reajustada. Me parece que ele deve ter utilizado, ou a toda uma lógica de que pode ter sido utilizado, o seu poder político para facilitar este pagamento. não só facilitar o pagamento, mas dar celeridade a este pagamento na sua própria administração. O que é questionável também do ponto de vista moral, porque tem tantos outros processos aguardando uma definição do governo. A Procuradoria-Geral do Estado não quis se manifestar sobre o assunto, assim como os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas e TCE. A aposentadoria para ex-governadores é amparada por uma lei estadual. Em âmbito federal, o STF já julgou inconstitucional a medida, mas cabe à Assembleia Legislativa do Estado revogar a lei que compromete boa parte do orçamento do Estado. E a Assembleia Legislativa do Estado deve revogar, de uma forma séria, rápida, a emenda constitucional que faz com que governadores e ex-governadores peguem uma pensão vitalícia para o resto da vida em função apenas de um mandato de quatro anos. Isso é um absurdo. Uma boa noite para você e até amanhã.